Não pare na pista É muito cedo pra você se acostumar Amor, não desista Se você para o carro, pode te pegar Bibi, neném Se você para o carro, pode te pegar Você me xingando, de doido virado O mundo tirando, é gente parado Meu bem, me dê a mão Tem carro sem medo, por guarda, luta Meu bem, me dê a mão, eu vou te levar Não pare na pista É muito cedo pra você se acostumar Amor, não desista Bibi, vovó, neném Se você para o carro, pode te pegar Você me xingando O mundo girando, é gente parado Meu bem, me dê a mão, eu vou te levar Sem carro sem medo, por guarda, luta Meu bem, me dê a mão, eu vou te levar Tem carro sem medo, pra outro brigar Eu quero ouvir só você Amor, não desista É muito cedo pra você se acostumar Amor, não desista Se você para o carro, pode te pegar Bibi, vovó, neném Se você para o carro, pode te pegar Irmão Se você para o carro, pode te pegar Valeu Ou seja Muito obrigado, Rio de Janeiro